Salve salve tá bom, eu tô precisando de editor, de confiança né, editor, se alguém tiver interesse, me segue no meu Instagram, tá bom, e me chama privado, que eu tô precisando de editor, né, pra editar meus vídeos, que eu não tenho tempo, tá bom, quem é, quem é, como que é, quem edita sou eu, mas eu não tenho tempo, tá bom, e eu tô precisando de editor. Me segue no meu Instagram, que vai estar no primeiro link, né, tô precisando de editor de confiança, né, de confiança mesmo, quem tiver interesse de alguma coisa, de editar vídeo, me segue no meu Instagram, tá bom, me segue no meu Instagram, que vai estar aí na descrição, tá bom, de editor, tô precisando de editor, né, que a de game não dá pra editar mais, Então, tô precisando de editor, né, me chama no Instagram, tá bom, me chama no Instagram, e eu tô, tô precisando de editor, né, me chama no Instagram, tá bom, se tiver interesse aí, tá bom, me chama no Instagram, E quando, e quando eu, e quando eu ganhar o dia do YouTube, eu pago o editor, né, que não vai ser de graça, né, tô precisando de editor, né, e se eu não tiver de interesse, e se eu ganhar o dia do YouTube, eu pago também, eu pago, né, então é isso, falou, fui apaziada, é nóis, tamo junto, fui, fui, fui. Tchau, tchau.